Sim, é verdade. A partir de 1 de julho de 2021, vão passar a vigorar novas regras para compras online fora da União Europeia. O objetivo deste vídeo vai ser organizar as informações de forma cronológica, ou seja, como têm sido até agora as compras online fora da União Europeia, até 30 de junho, o que vai mudar a partir de 1 de julho e as condições que vigoram apenas até 31 de dezembro de 2021. Vou falar também um pouco sobre como desalfandegar as encomendas e pagar os valores. Não te esqueças que o objetivo deste vídeo é fazer a informação chegar ao maior número de pessoas possíveis. Por isso, deixa like e partilha com todos os teus amigos, principalmente os que fazem compras online vindas da China, Estados Unidos da América, Reino Unido, Brasil, etc. Estes são os mais frequentes. Quantas às minhas fontes para este vídeo, são essencialmente um panflete do CTT que tem circulado aqui em Portugal. Eu sou Tech in the House, se és novo no canal, seja bem-vindo. Se por acaso gostas de smartphones, dá uma olhada no meu conteúdo e, sem mais demoras, vamos direto ao assunto. Começamos então pelo presente, ou seja, como é que tem sido até agora? Então, de agora até dia 30 de junho, encomendas com valor superior de 22 euros, pagam o IVA, têm de ser desalfandegadas e, menos importante, podem pagar outras taxas como encargos aduaneiros para valores superiores a 150 euros. Isto é o que vigora até dia 30 de junho. A partir do dia 1 de julho de 2021, vai passar a ser da seguinte forma. Independentemente do valor, as encomendas vão passar a pagar sempre IVA, ter sempre de ser desalfandegadas e, novamente, podem pagar outras taxas como encargos aduaneiros para valores superiores a 150 euros. E, agora, fica a questão. Então, e como é que se desalfandega e se paga os valores? Bem, é simples. Para sites que apenas cobram o valor do bem que adquiriste, o desalfandegamento será feito diretamente no portal aduaneiro CTT. Ou seja, poderás, do conforto da tua casa, pagar online o IVA, o serviço CTT para desalfandegamentos e eventuais direitos aduaneiros. No entanto, até dia 31 de dezembro de 2021, vigora uma segunda opção com diferentes condições, que é para sites que, para além do valor do bem, já cobram todos os encargos com a importação. E, neste caso, o desalfandegamento ocorre sem requerer a sua intervenção e não lhe será cobrado qualquer valor na importação, dado que, como disse anteriormente, terá sido pago no momento da compra. E é tudo por hoje. Espero que este vídeo tenha ajudado a uma melhor compreensão das novas regras. Eu sou Tech in the House e... Vemo-nos no próximo vídeo!